E aí pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Lano, e eu venho trazendo uma lista de curiosidades sobre Donkey Kong. Uma delas é que no boné do Diddy Kong, está escrito Nintendo. Não precisa nem comentar porquê, né? Todo mundo sabe. Outra curiosidade é que o Donkey Kong que nós conhecemos não é o mesmo Donkey Kong. Na verdade, o do Nintendinho Donkey Kong é o Crank Kong, e o Donkey Kong Jr. é o Donkey Kong. E isso faz com que o Mario vire um vilão de algum game. Viu aí? O Mario não é boa gente não, viu? Na casa do Crank Kong, existe um pôster de um maluco lá do Killer Stink. Alguém já jogou Killer Stink? Após zerar Donkey Kong Country 2, você poderá ver o sapato do Sonic, a arma do maluco que anda com ele, perto de uma lata de lixo, com uma placa escrita No Hopes, que significa sem esperança. A maldição do número 3 de Donkey Kong. O Donkey Kong 3 e o Donkey Kong Country 3 receberam notas muito baixas. Obrigado por assistir até aqui pessoal. Dê like, compartilhe, se inscreva no meu canal pra dar uma ajuda aí. Tchau, tchau, tchau.